Eu estou aqui fazendo esse vídeo com o objetivo de tentar ajudar pessoas que estão hoje com pedra na vesícula. Eu detectei que estava com pedra na vesícula em maio, na primeira crise, que foi uma crise muito aguda, eu sofri muito. Depois disso, eu evitei a gordura e a partir daí, várias vezes eu tive dores, mas eram dores bem menores e tomava um remedinho e melhorava. Mas de três semanas para cá, eu comecei a sentir dores a partir das duas horas da tarde, todos os dias e eu comecei a ver que eu tinha que tomar alguma providência, além de tomar esses remédios que eu estava tomando. Eu descobri uma limpeza no fígado e na vesícula, na internet, fiquei com um pouco de medo de fazer, mas eu resolvi tentar e eu vi que dá certo mesmo. É uma limpeza que eu fiz na sexta-feira e tomei o sal amargo e à noite tomei a mistura de azeite com laranja e limão. Não é assim uma limpeza agradável de fazer, mas também a gente não morre por causa disso. No dia seguinte, eu expeli centenas e centenas e centenas dessas pedras. Eu vi outras fotos com pedras diferentes, pedras maiores. Eu até expeli algumas delas, logo na primeira vez, mas minha mãe acabou pegando papel e jogando fora achando que era uma sujeira qualquer. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês são essas aqui que eu expeli centenas. Centenas mesmo, como o médico disse. E a gente começa a sentir um alívio que é imediato, dor, não sente mais. É uma sensação de suavidade no corpo muito grande. Essa limpeza foi na sexta. No sábado, eu fiquei por conta de expelir esse material. O dia inteiro meio que devagar, lenta. É como se você tivesse realmente passado por uma cirurgia. Hoje já é domingo. Eu já me sinto bem melhor. Já me sinto assim com força, com dinamismo para fazer as coisas. Bem diferente de ontem. E eu gostaria de estimular as pessoas, através desse vídeo, a poder fazer essa limpeza, porque dá certo, vale a pena. É algo que foi uma benção na minha vida. Eu agradeço muito a Deus por ele ser detentor, conhecedor de toda a inteligência e de ser conhecedor da medicina natural da forma mais completa possível. Criador da medicina natural. E através dessa medicina, eu consegui expelir todas essas pedras. Agradeço também a seres humanos tão bons como o doutor Lair Ribeiro, que postou, que tem um vídeo dele no YouTube. Eu vou postar logo em seguida, depois desse. E também a Zé Caçago, que é o editor do blog Limpeza do Fígado e da Fisícula, ponto blogspot.com, se eu não me engano é essa o nome do vídeo dele, do blog dele. Através dali eu peguei todo o passo a passo e fiz a limpeza. Agradeço a seres humanos tão bons assim, por essas pessoas eu estou assim, me sentindo muito bem nesse momento também. Então, esse é o meu objetivo em fazer esse vídeo, que você possa se sentir animada em fazer essa limpeza. E o processo de destoxificação. Eu trouxe o protocolo que eu estou devendo para vocês. Ela vai me cobrar no final do dia, estou dando para ela essa incumbência. Eu vou apresentar para vocês o protocolo para tirar pedra da vesícula. Não precisa fazer cirurgia nenhuma. Tem paciente que elimina até 3 mil pedras. E as pedras não estão só na vesícula, elas estão também dentro do fígado. Então, em uma semana, sem problema nenhum, vou mostrar o protocolo completo, você faz, o paciente elimina 800, 1.000, 1.200 cálculos biliares, ou cálculos hepáticos que iriam para a vesícula, sem nenhum problema. E isso faz uma mudança na saúde da pessoa absurda. Porque quem tira a vesícula não resolveu o problema dos cálculos hepáticos, que é onde está a maioria. Ele só tirou a vesícula. Ele só tirou a sintomatologia. Os cálculos continuam lá no fígado, do mesmo jeito. Então eu pego pacientes que foram operar de vesícula, entra no protocolo e elimina 1.000 cálculos. Veio de onde? Veio do fígado. Só porque não tem vesícula, não quer dizer que não tenha cálculo. Continua interferindo lá no metabolismo hepático.